Caramba, como é o nome dele? Eu esqueci, caramba, é o... Isso! Ninja? É... calma, é... Ai, eu não sei, não lembro. Eu tô muito nervosa. Podem entrar Caio e Vinícius, bem-vindos. Oi, Terê, oi, Terê. Hugo e Ana. Olha o Hugo, vem todo preparado. É Gabriel e Carolzinha! E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Todos Tentam. Qual é o desafio de hoje, Terê? Qual é o desafio de hoje? Vocês são bons de memes? Ah, eu sou, eu sou, eu acho que eu sou. Hoje o desafio é pra provar que a galera da Tentamade é super ligada nos memes da internet. Memes de sucesso do mundo. Então acho que eu vim com a camisa certa, então. Meio. Nessas cartinhas que tem aí no balcão, tem 15 memes e vocês vão ter 10 minutos pra tentar acertar o máximo de memes possível. Então o desafio de hoje é Que meme sou eu? Quero ganhar, Gabriel. Um de vocês vai ser a pessoa que vai tentar fazer o coleguinha adivinhar e o outro vai ser o coleguinha que tenta adivinhar. Eu vou tentar adivinhar. Eu tento acertar, então. Você tenta acertar? É. Você imita. Eu imito. Mas você não é boa de meme. Mas eu não vou saber imitar o meme. Tá, beleza. Ana, tu vai colocar a faixinha na cabeça assim, igual o Rambo. Ah, porque eu que sou o meme, claro. Tempo no relógio. Pode começar. Homem-Aranha. Do Homem-Aranha, os três Homem-Aranha. Certa resposta. Muito boa. Os Homem-Aranha se apontando. Certa, acertou. Muito boa. Pegou? Ai, sei. O do Spider-Man. Isso. Certa resposta. Pode fechar o olho. Próximo, próximo. Eu amo isso. Será que ela vai saber esse, hein? Não sei. Eu espero que sim. Bora lá? Vai. Caramba, como é o nome dele? Eu esqueci, caramba. É o... Isso. DJ? Aham. Faz de novo. Você nunca viu? Como é o nome dele? Eu esqueci o nome dele. É o cara da Globo lá, aquele apresentador da Globo. Lembrando que vocês podem pular, tá bom? Se vocês não tiverem familiarizados com o meme. Cigarro. Tem um cigarro aí, ó. Ah, não vai saber. Será que não vai saber? Então pula, então pula. DJ? Deixa a canta. Você não vai saber. André, André. André Marques. Certa resposta. Isso aqui vai ser difícil. Vai. Du, ai, como é o nome dele? Caso matemática. Putz, ele é um ator. Ele? Ah, peraí. É a Nazaré. Ai, não. Não, não. A Nazaré. Certa resposta. É da uma mulher loira. Isso, certa resposta. Ela nem sabe quem é a Nazaré até desse. Sim, é aquela que derruba as pessoas da escada. É, é essa aí. O Cristiano Ronaldo fazendo... Ninja? É, calma... É... Ai, eu não sei, não lembro. Calma aí. Tá boa, Mímica. Tá muito boa. Mão, goleiro. Pão de alface. Receba. Receba. Certa resposta, Carolzinha. Tô arrasando já. Receba, Arna. Eu tô muito mal, gente. Não podia nem estar falando, mas já que tá tão ruim de sair... Luva. Luva de pedreiro. Ah, beleza. Ah, é o recente, o... Luva de pedreiro. Isso! Esse todo mundo vai, né? Todo mundo se arrisou. Dirigindo. Dirigindo. Ônibus. Um carro? Um navio. Caminhão. Beleza. Arma. Bolsonaro? Quase. Ah, é o... Patriota no caminhão. Isso! Muito bom. Atirar. 22. É Bolsonaro que você tá falando. Tá quase, Carolzinha. Ai, fala. Eu não posso falar. Ah, para a rodovia? Tá. Para a rodovia. E tem um meme da para a rodovia. Qual o meme? Jesus? Ai, o cara no caminhão. Isso. Doas eleições. Isso, certa resposta! Castor. Castor. É aquele, é aquele do... Alan, Alan! É aquele do castorzinho. O que é aquele do castorzinho? Dente. Coelho. Perna longa. Mônica. Da Mônica. Do computador. Ela tá. Tá certa, tá certa, tá certa. É a Mônica mexendo no computador. A Mônica, ah tá. Beleza, ah tá. A Mônica. Certo, é resposta! Tu não pode representar um meme? Posso. É o que eu vou fazer. Ah, isso é Carolzinha na Era da Cida. Não, mas é famoso. É bem famoso. Você... Você... Ganha mais? Gasta dinheiro. Você... Eu tô rica? Eu sou rica? Certa, resposta! Eu tô muito nervosa! Tá, você tá gritando que você ganha mais dinheiro. Eu? Rica? Eu sou rica! Isso! Eu sou rica! Eu sou rica! Eu sou rica! Que você é rico. Eu sou rica! Eu sou rica! Beleza! Boa! A dupla tá assim, olha, muito entrosada. Vai. Dois. Duas palavras. Duas letras. Fazer amor. É Toys do Neymar? Pode sentar aqui? Pode. Fica à vontade. Muito bom! Esse eu não conheço, então... Mas é um meme famoso, gente. A gente pesquisou. É famoso esse? Tá entre os 10 memes mais famosos de 2022. Pode pular? Quer pular? A gente vai errar todos? Eu acho que sim. Então pula, Hugo. Pula. Pula e vai para o... Talvez ela não conhece. Era uma frase com essa do... É do pose do rodo. E qual que é a figurinha do pose do rodo? Valeu? Mó paz. Ai, é verdade. Certa a resposta, Carolzinha. Vai, faz o olho. Não tem muito como saber essa, tá? Se não souber logo de cara... É a Chloe. Isso! Colete. Paraquedas. Jetpack. Quem são dentes? Tá ótimo. É um velho? Não sei. Cinco, quatro, três... Carolzinha. Acabou o tempo! Tá muito bom! O que era isso? Era a menininha do dentista. A Chloe. Esse era muito bom. Esse era muito bom, não sabia mais o que fazer. Eu quero saber do Bolsonaro. Era o patriota do caminhão. O cara no caminhão. Eu nunca vi, ai que burra. Como que você nunca viu? Eu sou o Brasil no caminhão, profundo. E segue a viagem ainda, não parou. Gente, foi muito divertido. Vocês foram muito bem. E com isso, vocês não ganharam nada. Carolzinha, tava fácil, velho. Eu vou fazer intensivo de memes. Tá bom. Isso, e mímica também. E mímica. Eu tô precisando do intensivo de mímica. Desculpa, Brasil. Gente, muito obrigada pela participação. Foi ótimo, foi muito divertido. Foi super. Obrigada, Tere. Valeu, pessoal. Valeu, Tere. Até o próximo desafio. Beijo! Tchau. Eu sou a triboja de vihar. Tchau. 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 Tchau.